Ai, tô cansada pra caramba. Caraca, esqueci de avisar minha mãe que eu não precisava me pescar na escola. Se bem que meu pai disse que ia avisar ela. Mas o meu pai é meio esquecido. É melhor ligar pro senhor da neném. Não, melhor não. Essa noite na reunião vai brigar comigo. Vou ligar pro senhor do meu pai. Alô? Pai? Alô? 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 Caraca, ele ia assim. Alô? Paizinho? Tá, desculpa, não sabia. Creve, estresse, esligou na minha cara. Quer saber? Dane-se. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.